Estou falando da Maranhense, compositora e grande contora, Thaís Moreno! Boa tarde, amores! Vamos acabar com tudo, fiquem à vontade. O que vocês quiserem escutar, a gente toca pra vocês com muito carinho, então fiquem à vontade que a casa é nossa, a feirinha é nossa, e vamos dançar e curtir música boa. Bora! Começamos com o short! Vem, vem, vem! Oi, oi, oi! De que a boca vou fazer aquele pop de resposta, hein? Dela da cervejaria aí! Da longa rosa, quero você só! Ela é madura, o saco de chuá, de abuticaba, tem um olhar no ator, desde o travouço de um bucachá, pele macia, a carne de caju, Saliva, doce, doce, meu, eu juro, sou! Vinda, morena, fruta de veste, porana, caldo de cana, caiana, eu ouço pra ajudar! Vinda, morena, fruta de veste, porra, quem sabe solta a voz e canta, sentadinho, vai! Morena Tropicana, eu quero o teu sabor, eu quero ouvir! Oi, oi, oi! Oi, morena Tropicana, eu quero... Bora, meu sonho, caixão, sol, se mata! Oi, oi, oi! Oi, morena Tropicana, chama! Oi, oi, oi! Oi, morena Tropicana, eu quero o teu sabor, Bora, meu sonho, caixão, se mata, chama, ei! Diretamente da Perinha de São Luís para todo o Brasil! Chama, 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 chama! Na música rosa, quero o gosto só, é uma dor, o saco de veste, o ar, já puticaba, tem um olhar no futuro, desde o traboço de um burcachá, pele macia, é carne de cajú, saliva, doce, 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 meu, meu, de luz, Linda, morena Tropicana, pés de volante, veste e volante, ganha, contixa-me! Vou te visitar! Linda, morena Tropicana, veste e volante, fora do V&, bebê! Marina Tropicana, eu quero o teu sabor, eu quero ouvir o quê? Oi, morena Tropicana, eu quero o teu sabor, diga aí! Oi, morena Tropicana, eu quero o teu sabor! Oi, morena Tropicana, eu quero o teu sabor, Chama, olha O chamegado, chamegado lá Vem, 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 vem A esmorena e banda chama, chama, chama Vamos lá, mais um sucesso Sei que ainda em clarim da moda um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Nem tu espumas ao vento E não é coisa de mal, com raiva passageira E aqui na rica só feito brincadeira Por favor, deixa marcas E não dá pra pagar Eu sei que, eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Dizer saber de mim, não é nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de louco Viu o quê? Dizem uma coisa que disser, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Dizem uma coisa que disser, amor A porta vai estar sempre aberta Agora é só pegar o sapato Dançar Agarradinho, agarradinho O chote da Lorena E escrevi seu nome na areia O vento que corre Não é hora pra chorar Também não é pecado Também não é pecado Se eu falar de amor Se eu canto, senti-me Oi, 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 oi Se eu levo onde eu quero ir Se quiser, não tem pode que Escuta meu coração Bate no compasso das asas E o quê? Ei, traço o Davi Pra cego ver que esse chote Vai vir lá que canta, canta, canta Ei, traço o Davi Pra cego ver que esse chote Vai vir lá que canta, canta, canta Ei, traço o Davi Deixa de barco, não me canta Eu tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saiu, daqui não me morro Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não se sabe se isso tudo é Eu sinto chuvas ao vento Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não É a chuva dos milagres Toda a água que passei É um de outra, não é Tem hora de sorrir, hora de sorrir Solta a voz e o sorriso E canta aí, canta aí, canta aí Não, 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 não Mas não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Mas um sorriso ajuda a melhorar Quando assim parece que o tempo voa Quanto mais que o mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Por isso eu vou na casa dela Vai lá doeu, eu vou pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vão me segurar Por isso eu vou Vai lá doeu, eu vou pra ela Para São Luiz, para São Luiz Diretamente de São Luiz para o Brasil É um de prefeitura municipal de São Luiz É perto de todo o mar, custo alívio Chama, 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 chama E aí, coisa linda Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o teu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico perdoando Sempre procurando, mas ela não vem E nesse aperto, no fundo do peito Se esse sujeito não pode arrancar E esse afetamento é o meu desejo E eu não vejo a hora de poder ir Por isso, por isso, vem Por isso eu vou Tá lá do meu, eu vou pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou Vai lá do meu, eu vou pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Vai Chama Vamos dar uma volta pelo baião Obrigada, gente Vamos fazer um baiãozinho Vamos fazer um pop rock E vamos fazer também um bumbaboy pra vocês Cultura do Maranhão E aí, se vocês quiserem escutar um reggae Um samba, um axé, um forró Forró atual, forró das antigas A gente manda Oh, meu Deus Vai lá trabalhar, ganha o ponto Vai lá, vai lá, diga Bora Vambora Quem sabe solta a voz e canta aí Vai Olha lá, vai lá, vai lá, vai lá Olha o baião Olha lá, vai lá, vai lá, vai lá Cansa aí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E a moça no meio da tarde de domingo azul A azul era velha e o bicho era velha da tarde Seus olhos azuis como a tarde A tarde de um domingo azul Olha o baiãozinho 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 Cansa aí Cansa aí Vai E o quê? Olha o baiãozinho Olha o baiãozinho Olha o baiãozinho Cansa aí Só com o mão, com a brecha E o quê? Isso A pele deixou ela A moça mais grande pela cidade E foi o caminho de praela Que eu escrevi o meu primeiro A pele deixou o azul viajar Seus olhos azuis como a tarde Solta a voz enquanto Chama Lá, 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 Lá Agora meus amores Vocês fazem parte da nossa cultura Vocês nos ajudam muito, viu? Lá, 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 Lá Lá, 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 Lá Tira a sua luz